Bom dia a todos, bom dia senhores deputados, deputado Francisco do PT, coronel Azevedo, deputado Nelto Queiroz. Quarta reunião da Comissão Ordinária, 17 de abril de 2024, Comissão de Finanças e Fiscalização. Havendo um legal, declaro aberta a presente reunião, invocando a proteção de Deus em nome do povo do Rio Grande do Norte, financiamos nosso trabalho. Inicialmente, essa presidência informa que até a ata do dia da terceira reunião ordinária foi previamente enviada aos membros dessa comissão por meio eletrônico, conforme restabelece o artigo 84 do regime interno desta Casa Legislativa. Não há matéria a ser distribuída. Olha, se encontra aqui em nossas mãos uma planilha... Se encontra aqui uma planilha em nossas mãos de controle de ofício enviado e resposta recebida. deputado Francisco, líder do governo. Aqui foi solicitado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete informações. Só foram recebidas duas respostas. E essas duas respostas foram depois que a gente teve a comissão da quarta-feira aqui, que o coronel Azevedo nos pediu e a gente reforçou e cobramos e chegou a resposta. Vou dar aqui para o coronel ler a resposta. Não sei se a resposta... Essa é dos bombeiros. Responde. Essa aqui é sobre... Foi Luiz Eduardo pedindo, foi? Foi Luiz Eduardo. Essa aqui foi sobre... Essa aqui eu posso falar. É. Da exigência de pagamento da contribuição dos servidores militares nativos, não é isso? Vossa Excelência lê para ver se resolve, se responde o que Vossa Excelência lê. Então, o requerimento da informação acerca de créditos consignados, não recebida. Requerimento da informação de cerca de créditos consignados, não recebida. Requerimento da informação sobre o servidor de pasta da educação, não recebida. Requerimento da informação sobre a aeronave de asa fixa, não recebida. Requerimento da informação sobre a aeronave de asa fixa, corpo do bombeiro, resposta recebida. E requerimento da informação sobre a exigência do pagamento da contribuição dos servidores militares nativos, que chegou essa semana depois de um certo tempo, mas chegou. Nós reforçamos e chegou. Então, se encontra aqui em nossas mãos dois projetos do Tribunal de Contas do Estado, no projeto de lei complementar 2 de 2024, em mente que dispõe sobre a alteração da lei complementar estadual nº 185, do 27 de dezembro de 2000, que estabelece o plano de carga e carreira de remuneração do servidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e de outras providências, ele está sob a relatoria do deputado Coronel Azevedo. Com a palavra, o deputado Coronel Azevedo. Senhor presidente, caro amigo Toma Farias, deputado Francisco PT, deputado Nelto Queiroz, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, pelas redes sociais, no perfil Coronel Azevedo 22. Bom dia a todos. Senhor presidente, inicialmente quero tratar sobre a resposta que o governo do Estado encaminhou acerca da requisição de informações desta Comissão de Finanças, que foi feita a primeira vez e foi reiterado. Ontem eu estive lá em reunião com o secretário Pedro Lopes e representantes das polícias, das polícias, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, sobre a questão das solicitações de recomposição salarial e outras mais que estão sendo tratadas com o governo do Estado. E cobrei a resposta. Estive lá pessoalmente, cobrei a resposta ao secretário Pedro Lopes, já tinha falado com ele e a assessora dele me trouxe essa resposta. a que, em síntese, servidores estaduais, civis e militares, gozavam de isenção de pagar a Previdência, estando aduentados com aquelas doenças incapacitantes que dão isenção do imposto de renda. São doenças terminais, geralmente. Então, uma pessoa deixava de pagar a Previdência para comprar o remédio, às vezes a morfina para morrer com menos dor, etc. Houve duas reformas do governo Fátima, dos servidores civis e dos militares. Dos servidores civis, foi mantida a isenção de pagar a Previdência para quem estava com essas doenças incapacitantes que dão isenção do imposto de renda. Para os militares, a governadora Fátima resolveu retirar, proibir que os militares tivessem a mesma isenção concedida aos servidores civis. Nós, deputados, os 24, por unanimidade, assinamos um projeto de indicação para acabar com essa discriminação contra os militares. Todos os deputados aqui, inclusive o presidente da Assembleia, assinou e pediu ao governador que devolvesse essa isenção, porque é um absurdo conceder para um tipo, uma categoria de servidor o direito de usar o recurso que se paga a Previdência para comprar remédio e o outro não, só pelo fato de ser militar. E nós pedimos para juntar ao projeto o impacto financeiro que seria usado para devolver o que já se tinha, que ela retirou para devolver, precisando calcular o impacto financeiro. Quanto dá essa isenção para os militares? A mesma que a dada de serviço. Mas a informação foi equivocada. Ele disse que, aqui está dizendo que cerca de 3 mil e 4 mil pessoas teriam o direito à isenção. Está equivocada, já estivemos com ele, ele já encaminhou para uma pessoa lá, um assessor que trata da Folha, e ficou de fazer a pesquisa correta e devolver de maneira adequada para que nós possamos encaminhar. Então, agradeço à Comissão de Finanças, agradeço à Vossa Excelência que reiterou o pedido, e também ao Governo do Estado que trouxe a informação, embora equivocada, mas se comprometeu de corrigir. Passamos agora para a Relatoria do Projeto de Lei Complementar nº 2, 2024. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Estadual 185, de 2000, que estabelece o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Pela aprovação da matéria, a comissão, nossa comissão recebeu para análise o presente Projeto de Lei e iniciativa lá do TCE. Ele percorreu todos os trâmites regimentais de nossa Casa Legislativa e está acompanhado de toda a documentação necessária. Trata-se de Projeto de Lei Complementar nos termos expostos na propositura, e ele foi elaborado calcando-se em um tripé com as seguintes diretrizes, execuibilidade e adequação fiscal, modernização e harmonização das carreiras, e simplificação e regularização normativa, segundo traz a justificativa do projeto. Apresentam-se a seguir os argumentos do Conselheiro-Presidente para cada aspecto ao ser alterado pela legislação que busca aprovação. Sobre a possibilidade de concessão de progressão por merecimento, ainda que excedido o servidor, desde que a função exercida seja compatível com o cargo do órgão de origem. Abre aspas. A alteração do artigo 26 da Lei Complementar Estadual 185-2000 e acréscimo do parágrafo 5º é este dispositivo no intuito de trazer maior equidade, permitindo ao servidor do quadro de pessoal do Tribunal de Contas, cedido a outro poder, órgão ou entidade da administração pública, a possibilidade de ser alcançada pela progressão funcional por merecimento. Sobre os novos percentuais para adicional de titulação, propõe-se a alteração da redação do artigo 26 da Lei Complementar Estadual 185-2000 para alterar a graduação do percentual do adicional de titulação, que atualmente é de 5%, independentemente do nível de formação. Pretende-se adequar conforme a complexidade maior da formação, de modo que passaria a ser devido o percentual conforme a titulação, é sobre a extinção de GTNS com a consequente incorporação dos valores aos cargos de nível superior, abre aspas, propõe-se a extinção da gratificação técnica de nível superior, GTNS, pagas aos servidores do cargo de nível superior, nos moldes realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Sobre a regularização da composição remuneratória dos auditores de controle externo abre aspas, propõe-se regularizar a composição remuneratória dos auditores por meio da criação da gratificação de representação do auditor de controle externo, ao mesmo tempo que se extingue a gratificação de prêmio de produtividade. Sobre a redução da diferença entre os níveis de carreira, abre aspas, propõe-se a proposta altera os percentuais das gratificações de representação de cada cargo, de modo a diminuir a diferença remuneratória entre os diversos cargos do Tribunal. Ademais, o exame da compatibilidade e adequação ao segmento financeiro dos projetos de lei abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública do Estado e da implantação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras, em especial, conforme a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Registre-se que constam nesse processo a estimativa do comprometimento de despesa com o pessoal e declaração fulcrada no artigo 16 da Lei Complementar 101, de 2000, que acabei de citar. Por fim, consiga-se que há nesses autos eletrônicos do processo legislativo a declaração do ordenador de despesa assinada pelo Conselheiro-Presidente e o secretário-geral do TCE, informando que a restauração do plano de cargos, carreira e remuneração, conforme o minuto adiante do projeto de lei aprovado por resolução do TCE, resolução número 031-2023, está anexada ao processo 1635-23, tem adequação orçamentária e financeira, assim como possui compatibilidade com os instrumentos orçamentários vigentes. Ante o exposto, senhor presidente, opina-se pela aprovação, devendo a matéria seguir a sua regular tramitação, ao final, o plenário deste Parlamento se manifesta. É como voto, senhor presidente. Após o relatório do deputado Coronel Azevedo, como voto o deputado Francisco, PT. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Como vota o deputado Luiz Eduardo. Acompanho o relator. Como vota o deputado Nelto Queiroz. Eu acompanho com o relator. Aprovado a unanimidade. Projeto de lei do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, no processo 88-2024, Projeto de lei 3-2024, que consolida a estrutura base dos serviços técnicos da administração do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que está sob a minha relatoria. Era deputado da relatoria do Deilton. Ele não pôde, viajou e pediu para que nós fizéssemos essa relatoria. Projeto de lei complementar consolida a estrutura da base dos serviços técnicos administrativos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, e das outras providências. Esse projeto passou pela comissão de... pela CCJ, e foi por unanimidade proferido parecer pela necessidade da matéria, com a emenda modificativa da proposta do próprio órgão constitucional do autor, restando preservada a tramitação da Casa Legislativa. Eles mandaram aqui, inclusive, também, contra as projeções de exercícios subsequentes de 2025 e 2026, tem que essa for corrigida pelo IPCA, e a demonstração e também o impacto financeiro. Esse material demonstra que a relação entre a despesa e o pessoal e a receita corrente líquida, sem conta dentro dos parâmetros exigidos pela Constituição Federal, da Lei da Responsabilidade Fiscal, pela Lei da Diretriz Orçamentária para o exercício de 2024. Demais disso, os conselheiros-presidentes do TCE e do secretário-geral do TCE assinaram a escureita declaração, enquanto ordenado a despesa, afirmando que o projeto de lei complementasse sob a análise da adequação e compatibilidade com o orçamento financeiro das normas da residência. Anto exposto, eu opino pela aprovação da matéria, com a emenda modificativa apresentada pelo próprio TCE, considerando as presenças nos processos legislativos do anexo 4, juntando posteriormente. É como voto... Como vota o deputado Nelto Queiroz. Como vota o deputado Luiz Eduardo. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Como vota o deputado Francisco. Acompanho o seu voto. Como vota o deputado Coronel Azevedo. Acompanho o relator. Tinha dois processos na ordem do dia. Eu indago se algum deputado quer fazer uso da palavra. Sr. Presidente, quero fazer uso da palavra. Quero cumprimentar todos que nos acompanham na rádio, na TV da Assembleia, desejar um bom dia. Cumprimentar todos os deputados aqui presentes, deputado Francisco, Nelto, deputado Tomba, Coronel Azevedo. Sr. Presidente, eu quero falar aqui a respeito de uma obra importante para o município de São Miguel do Gostoso e estruturante para o turismo daquela cidade e daquela região. Primeiramente, eu quero fazer uma saudação, agradecendo o deputado Francisco, por ter marcado, por solicitação minha, uma reunião no IDEMA, na segunda-feira, às 11 horas da manhã. No mesmo agradecimento, eu quero refutar a necessidade do deputado ter que marcar uma audiência junto a um secretário, a um diretor de órgão, do governo do Estado, quando seria de suma importância que essa reunião fosse marcada sem o uso de buscar o representante do governo, o líder do governo aqui. Eu acho que nenhum deputado vai se dirigir, Francisco, a uma diretoria de órgão público ou uma secretaria, se não houver necessidade de um diálogo para tentar buscar a solução de um problema do Estado. São Miguel do Gostoso tem duas obras, que houve o cancelamento da dispensa de licença por parte do IDEMA, sem previamente comunicar à Prefeitura, para ouvir da Prefeitura os seus argumentos ou ser comunicado com antecedência para poder tomar as devidas providências. As licenças, elas tinham de dispensa sido emitidas há oito meses atrás. E vamos falar da primeira, que é o calçamento. um calçamento de uma RN que não é de obrigação do município, é de obrigação do Estado, mas o prefeito conseguiu recurso junto ao senador Stevenson para que quatro quilômetros de calçamento de piso intertravado, que é um piso ecologicamente correto, que inclusive tem uma certa absorção de águas pluviais. devido à falta de cuidado do IDEMA e a confusão de informações entre IDEMA e ofício dentro do sistema e ofício dentro do sistema do DR, cancelário sem ouvir a Prefeitura de São Miguel do Gostoso. Ora, deputado Francisco, dentro desse processo do calçamento, já havia a liberação do DR e o técnico que fez a diligência do projeto não viu lá e não vindo, não viu a liberação, a licença de liberação do DR, ele foi e cancelou a licença. E, constando lá dentro, o DR dizendo está autorizado a Prefeitura de São Miguel do Gostoso fazer a obra. E aí, sem previamente, foi e cancelou. Agora, nós combinamos, eu estive lá, conversamos com o diretor técnico, o Elcio, tentamos falar desde, aliás, consegui falar na quinta-feira de Brasília, como consegui falar com o V. Exª, que conseguiu marcar a reunião, consegui falar com a diretora do DR e o que eu pedi? Para ela participar dessa mesma reunião para desfazer os mal-entendidos de ofício, porque foi só mal-entendido de ofício. E aí, houve uma informação do gabinete da diretora que ela teve algumas agendas para acompanhar a governadora e aguardamos. E eu deixei mensagem no telefone particular dela, que ela mesma me passou, para que ela entrasse em contato para a gente marcar. Eu iria até o DR junto com o diretor do IDEMA. O diretor técnico do IDEMA se colocou à disposição para ir lá e até agora não recebemos nenhuma resposta. Falei ontem à noite, ele me retornou, o diretor Elcio, que é o diretor técnico do IDEMA. Deputado Luiz Eduardo, nós não conseguimos contato com o DR e nós temos que aguardar a revalidação da liberação do DR. Agora, eu me pergunto, deputado Francisco, como é que você vai pedir revalidação de um documento que não foi cancelado? Esse é o meu primeiro pensamento. E aonde vai parar, deputado Tomba, a burocracia desse Estado se os órgãos tiverem todo o tempo que revalidar um documento que não foi cancelado? Esse é o meu questionamento. Coisas que a gente pode resolver numa reunião, que muitas vezes pode acontecer pela correria do dia a dia, uma falta de interpretação de documento, entendeu? E, numa reunião rápida de 10, 15 minutos, resolve uma celeuma do tamanho do mundo. E qual é a preocupação? Se o recurso de uma prefeitura, adivindo, de um convênio com o governo federal, ela passar mais de 180 dias parado, isso é uma portaria do Ministério da Economia, se ela passar mais de 180 dias paralisado, o governo federal não repassa mais nenhum recurso de qualquer outro convênio, ou seja, trava a prefeitura completamente. Além de ser uma obra importante, uma obra, deputado Francisco, aquela estrada para a Torinho, ela tem mais de 80 anos, ela já tem um fluxo de ir e vir natural há mais de 80 anos. Não tem duna, não tem vegetação, é uma estrada larga. A única coisa que vai mudar é, em vez de ser uma estrada de pissarro, vai ser de piso intertravado. E aí está essa celeuma e a gente não consegue o mínimo, porque a cobrança vem. E você sabe disso que a cobrança vem. E eu não quero transformar esse assunto em politicagem, certo? Como foi um discurso seu ontem no plenário de repúdio à politicagem ou a celeuma criada, porque eu não posso dizer se foi ou não foi, porque eu não vi o vídeo, não vi a fala de um. Mas estou citando o seu repúdio em relação ao seu entendimento de politicagem. E você sabe que eu não faço politicagem e nem tenho extremismo nas minhas colocações. Eu busco solucionar as necessidades do Rio Grande do Norte, principalmente da cadeia produtiva mais importante que é o turismo. Porque hoje lá em Torino tem 80 famílias que estão sem trabalhar, porque já foi feita a demolição, deputado Tomba, das barracas, a ordem de serviço foi dada, a licitação foi feita e agora a obra foi parada porque o IDEMA observou no projeto que havia um esgotamento sanitário e que não caberia mais uma dispensa de licença, caberia uma licença simplificada, uma LS. Tudo bem, até aí tudo bem, mas que haja celeridade nisso. Não fique de ofício para ofício, que haja diligência de dentro dos gabinetes, uma diligência direta com o ICMBio, com a questão técnica, inclusive eu acho que uma fossa selada, uma fossa selada, por quê? Resolvi o problema a fossa selada, porque São Miguel do Gostoso tem uma estação de tratamento de esgoto e é solicitar um caminhão de esgotamento tirado a fossa selada e levar para a estação de tratamento, está resolvido o problema. Agora cria-se uma celeuma em cima de coisas simples para solucionar, para ter celeridade, para gerar emprego, esses empregos vão gerar imposto para o Estado, o Estado está sem condições de pagar, hoje não tem café da manhã para os acompanhantes e para os pacientes no Valfredo, hoje não vai ter almoço no Valfredo, e a gente com a cadeia produtiva querendo ajudar o Estado a arrecadar, ajudar o Estado a ter recursos, aí a gente fica paralisado por conta de burocracia de dentro de gabinete, isso dá uma sensação de impotência, realmente, porque nós aqui, deputados e outras pessoas que têm seus empregos, nós temos plano de saúde, a gente saiu de casa com o nosso café da manhã, nós vamos sair daqui do trabalho, nós vamos almoçar, mas as pessoas que estão usando os serviços do Estado, elas vêm dos interiores, são pessoas pobres, simples, precisam do auxílio do governo, o governo não é para quem tem condições, as obras do governo, os serviços prestados pelo governo não é para quem precisa do governo, é para quem precisa do Estado. Deputado Luiz Eduardo, para concluir, por favor. Tá, concluo aqui, essa questão até do 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 Alfredo, é só uma questão humana mesmo que eu falei, tá, não é politicagem, nem estou querendo me promover em relação a isso, é questão humana de verdade, quem me conhece sabe disso, que eu não sou politiqueiro, nem fico com conversinha fiada não, a minha conversa aqui é muito direta, muito séria, agora, a questão do IDEMA, eu vou pedir, só para fechar aqui, ao deputado Francisco, que eu não preciso, eu não quero nem ter protagonismo nisso não, eu quero só que resolva, quem foi o pai da criança, para mim, nem me interessa, eu quero que resolva, esse é meu pedido, e que haja essa reunião entre, que a gente possa participar, inclusive, inclusive convido a vossa excelência para a vossa excelência articular isso, que haja essa reunião mais rápida possível, do diretor técnico com a diretora do DR, para que não haja necessidade de revalidar, porque o documento não foi cancelado, é só para resolver, eu acredito até para um telefonema, cinco minutos de telefone eu acho que resolve, é só isso, deputado Francisco, muito obrigado, senhor presidente, desculpa por ter me estendido um pouco. senhor presidente, eu prometo que não usarei o tempo que o deputado... Eu vou usar um relógio na próxima. Não, eu prometo a vossa excelência. Ok. Não, primeiro eu quero destacar aqui, de fato, o deputado Luiz Eduardo solicitou a audiência e buscou, primeiro do que tudo, compreender a problemática para depois trazê-la, inclusive, a esse debate aqui. eu também estive no IDEMA no mesmo dia, o deputado Luiz Eduardo esteve de manhã com o prefeito, eu estive à tarde com o vice-prefeito e com a liderança local, todos com o mesmo objetivo, solucionar o problema. O deputado Luiz Eduardo colocou aí muito bem as dificuldades de quem a gestou público enfrenta com a burocracia, mas a burocracia não foi criada pelo Estado do Rio Grande do Norte. A burocracia é fruto de leis, deputado, leis aprovadas no Congresso Nacional. Por que um técnico do IDEMA às vezes toma uma decisão e depois volta atrás? Porque, se ele fizer errado, ele vai responder ao Ministério Público, aos órgãos de controle. Há uma celeuma nessa história de São Miguel que eu acho que o importante é resolver, concordo com a V. Exª, o importante é dar resolução, porque, por exemplo, os técnicos do IDEMA alegam que a Prefeitura não informou que o trecho a ser pavimentado era uma rodovia estadual, deputado Tomba. Chegou para eles como se fosse uma rua dentro da cidade. Aí é diferente uma licença que é concedida. Bom, eu estou dizendo o que me foi dito pelos mesmos técnicos que V. Exª visitou. Agora, tem essa, realmente, essa dificuldade, mas eu quero dizer que está sendo encaminhado para a resolução. Porém, vejam só, agora envolve também Ministério Público Federal, envolve também Secretaria do Patrimônio da União, envolve também CMBIU. Ninguém sabe como o Ministério Público Federal, e está cumprindo o papel dele, foi parar nessa questão. Pode ter sido uma denúncia, pode não ter sido, pode ser uma questão antiga. então eu estou querendo colocar para finalizar agora só uma questão. Acho que tem duas coisas que se diferenciam. Olha a forma como o deputado Luiz Eduardo trata a questão. Ele expôs a opinião dele e está preocupado em resolver para a obra acontecer. Já o outro, o que colocou a emenda, ele vai para as redes sociais, diz que a obra não anda porque a emenda é dele e ele é perseguido pelo Estado. É com isso que a gente não concorda, senhor presidente. Porque tem parlamentares da base do governo que apoiam o governo que botam... Esses dias a senadora Zenaide me procurou, disse, deputado Francisco me ajude porque eu botei umas emendas para umas obras e elas estão demorando. Não é perseguição ao senador que se diz perseguido. É porque é ruim ser repetitivo. Mas só quem sabe como essa burocracia é complicada para quem faz gestão pública é quem já foi e gestou, é quem já geriu alguma coisa ou está gerindo. Quem é o prefeito, o governador que não quer receber um dinheiro e fazer uma obra do dia para a noite para beneficiar a população? Mas as licenças ambientais são leis, não foram inventadas aqui pelo IDEMA do Rio Grande do Norte. Nós mesmo aqui dessa casa já aprovamos leis ambientais aqui. Então, quero concluir dizendo o seguinte, deputado Luiz, realmente é importante a gente unir esforços independente de onde vem o dinheiro. É a obra chegar para beneficiar a população. E aí eu só vou dizer à V. Exª que eu discordo, não de V. Exª, eu só discordo do discurso que foi feito, que a obra não anda porque é do senador tal que é perseguido. Não é verdade isso. Isso não é verdade. isso aí é discurso politiqueiro. Isso aí é porque está se aproximando aí as eleições. Porque todo mundo que tem o mínimo de bom senso e que já geriu alguma coisa nesse Estado, numa prefeitura, sabe que existem normas, regras que precisam ser seguidas. Se a gente puder acelerar, agora tem que ser dentro da legalidade. Eu vou dizer uma coisa aos senhores. O senhor foi prefeito, Tomba foi prefeito, eu fui prefeito, Coronel Azevedo foi comandante da Polícia Militar, não sei se era ordenador de despesas. Nenhum de nós em sã consciência bota a nossa assinatura e o nosso CPF se a gente souber que depois pode ter problema. Como é que um técnico ou um funcionário vai botar? Não bota, porque depois vai ser cobrado. Quantos de nós não respondem processo? Muitas vezes, né, Tomba, por erros técnicos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente queria se apressar para ver a obra pronta, aí bora, 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 aí depois quando acaba fica só nós e o CPF da gente. Viu, deputado Tomba? Vossa Excelência sabe do que eu estou dizendo, não sei se Luiz Eduardo sabe do que eu estou dizendo, mas quem já foi prefeito e prefeita sabe disso. É duro. Por isso que essa burocracia existe, eu concordo com vossa Excelência, ela dificulta muito, mas elas são criadas, são leis, existem, essas leis não caíram do céu, elas foram criadas por alguém e votado em algum momento. Só uma parte, deputado Tomba, não vou passar mais de um minuto. Deputado Francisco, o senhor sabe, vossa Excelência sabe, e eu não faço extremismo nem politicagem. O meu trabalho é de cobrar o governo e cobrar com seriedade para o bem-estar do nosso Estado, para contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. a questão do IDEMA, o IDEMA tem que cobrar, o meio ambiente é importante, se não houver proteção do meio ambiente, no business, não há negócio. Certo? Temos que proteger nossas belezas naturais e deixar regras claras. Agora, essa questão do calçamento já tem o documento, o que o técnico quer é uma revalidação do documento que não foi cancelado, e eu lhe afirmo isso, que o documento estava protocolado. Então, não é questão de burocracia, é questão de falta de interpretação, de troca de e-mail dentro do sistema, que é um sistema operacional dos órgãos do Estado para poder dar seguimento. Então, isso aí é que a gente precisa. Outra coisa, deputado, converse com a governadora. Nós, deputados, nós não queremos mandar no governo, nós não queremos interferir na gestão, mas que os secretários de pronto atendimento em situações de urgência como essa que aconteceu de São Miguel do Gostoso, nos atenda, sem que haja a necessidade de nós termos que entrar com o colega deputado, com o líder do governo, sem essa necessidade. Inclusive, eu até lhe agradecer que você estava cirurgiado, tinha feito uma cirurgia na boca, mas de pronto atendimento você me atendeu, resolveu, e eu estou aqui na TV da Assembleia lhe agradecendo que você sempre é muito prestativo nesse sentido. Agora, que são coisas fáceis de solucionar, são situações fáceis de solucionar, e se a gente conseguisse uma reunião ainda hoje, para a gente conseguir junto a liberação dessa licença do calçamento, que eu tenho convicção e certeza que a gente resolve em 15 minutos, o mal-entendido, que foi realmente um atraso de troca de ofício, nós resolvemos um minuto. e eu peço isso a vossa excelência, se você puder me dar essa posição no final da sessão, no final da sessão ordinária que nós vamos sair daqui agora, eu lhe agradeço. Muito obrigado, um bom dia. Deputado, vou falar meio minuto, meio minuto. eu acho que esse mal-entendido precisa se acabar, nós não somos recebidos por ninguém. O secretário Cadu mandou aqui pedindo uma porrogação da vinda dele, que era quarta-feira aqui, e eu tomei a decisão de porrogar. Tentei informá-lo, liguei por duas vezes, não atendeu nem meu telefone, não atendeu nem meu telefone, a secretária do DR é desatenciosa, desatenciosa, não resolve nada, só resolve dos empresários. Dos empresários ela resolve, mas a gente não resolve nada, não. Eu já, inclusive, falei que o doutor Bernardo não resolve nada. É só, então, isso acontece direto. O único que me recebe ainda é Raimundo. É, Raimundo me recebe sem marcar, às vezes, eu vou lá e ele me recebe. Justiça tem que ser feita. Agora, por isso que eu não vou para nenhum canto pedir as coisas. Eu não vou para nenhum canto pedir as coisas, porque o negócio já está difícil para todo mundo. E eu, que sou oposição, que falo, que reclamo das coisas, então, não vou pedir. Então, Coronel Azevedo, quer dar... Senhor presidente, só para solicitar aqui aos integrantes da Comissão de Finanças que nós aprovemos o reenvio do ofício com o detalhamento pedido pelo secretário Pedro Lopes, porque a informação veio equivocada. Só para... Atendendo aqui a recomendação da assessoria que nós possamos reenviar, aprovar aqui a comissão das informações sobre os militares que estão no rol das doenças incapacitantes. para submeter aqui a aprovação do reenvio do ofício pedindo a correção. E também, aproveitar aqui, senhor presidente, fui abordado aí ontem e hoje nessa mobilização da PM e do Bombeiros, muitos profissionais reclamando porque foram empregados, o governo do Estado mandou que os policiais fossem para Mossoró nessa operação de busca, tentou-se a recapitura dos fugitivos, né? E até hoje não pagaram as diárias. Os policiais passaram vários dias lá, longe da família, dormindo, às vezes, em situação adequada, precária e até hoje não tiveram o pagamento da sua diária. Então, pedi aqui ao governo do Estado que sane esse... se vai ser pago pelo Estado ou pela União, não pode dar calote nos policiais. E para completar, senhor presidente, também, os policiais militares que foram reconvocados para a TIVA através da lei que prevê que o pagamento desses reconvocados tem caráter indenizatório, agora o governo do Estado, o deputado Francisco, diz que vai começar a cobrar imposto de renda dos velhinhos que foram convocados para a Fundação José Augusto, etc. Os policiais velhinhos, não, muitos estão em boas condições, estão dentro da idade que permite a reconvocação. Mas, é uma novidade que nunca se pagou porque a lei que criou a possibilidade de reconvocá-los diz que essa verba tem caráter indenizatório para pagar a alimentação, o uniforme e o transporte. Então, não cabe imposto de renda. Então, o governo mandou para a Exª Federal e agora implantou, disse, anunciou que vai implantar o desconto de imposto de renda sobre uma verba que tem caráter, repito, indenizatório. Então, o que eu faço aqui é um pedido ao governo do Estado, V. Exª é o líder do governo, que use, acione a Procuradoria Geral do Estado para interagir com a Exª Federal. Se perguntar à Exª Federal se deve pagar ou não o imposto, vai dizer que sim. Claro que vai dizer que sim. Agora, a PGE tem que entrar nesse processo e defender os seus servidores, os servidores militares. Ok? Fica aqui esse registro, esse pedido. Então, obrigado. E, Presidente, só submeter aqui para deixar registrado a aprovação do requerimento do reenvio do ofício ao secretário Pedro Lopes para atualizar as informações solicitadas. Deputado Francisco, deputado Luiz Eduardo. Deputado, é só para solicitar a Casa, o senhor presidente... Deputado Luiz Eduardo, é para a V. Exª votar aqui o requerimento do deputado... Eu voto a favor. Eu também voto a favor. Só uma parte para reiterar, nós fizemos aqui, deputado Francisco, dois requerimentos que ainda não foram respondidos. Um foi para a Secretaria da Educação para que ela responda em relação aos 3.207 funcionários que estão fora da sala de alta e o outro para a Casa Civil a respeito das duas aeronaves que estão paradas. E dizer que o Portiguá 2 já está voando. Então, a reunião aqui deu certo. Só falta o Portiguá 1 rodar. Ok. Nada mais à venda tratada, declaro encerrada a reunião e convoco outra reunião ordinária para a próxima quarta-feira às 10 horas. tchau. Legenda Adriana Zanotto